Oi meus amores, tudo bem com vocês, meus amigas, meus amigos? Oi inimigas, tudo bem também? Beijo pra vocês, eu amo vocês também, tá? Gente, então, acabei de chegar da feirinha, já vou almoçar, já vou partir pro outro negócio que eu tô fazendo, eu vou contar pra vocês o que foi que eu inventei agora, porque eu tô fazendo menos feiras por causa da chuva, né? Tá chovendo muito aqui em Goiânia e eu não gosto de trabalhar com chuva, até porque nem compensa muito também, é trabalheira, tudo que dá. Então, eu deixei algumas feiras e estou fazendo um curso de costureira. Eu arrumei, uma amiga da minha mãe arrumou pra mim na facção dela, ela trabalha com jeans, eu vou trabalhar lá meio período de auxiliar de costura, porque, gente, eu tenho dois sonhos na minha vida. Um era prender meu cabelo de bobs, porque a minha mãe vivia com os cabelos de bobs, naquela altura eu achava aquilo ridículo, né? Achava, ai mãe, para, né? Pelo amor de Deus, que vergonha, hoje eu quero. Só que como eu vivia fora há muitos anos, eu nunca pude prender o cabelo de bobs, nem sei prender também, lá na Europa eu não usei isso. E o outro era costurar, porque eu vou fazer um curso de tiaras, porque eu vou, quando eu falei pra eu montar o bazar, eu vou montar, eu vou fazer um curso de tiara, laço de cabelo, cortina de fuxi, com as coisinhas aí que eu estava, que eu estou cortando a cabeça. Só que aí algumas coisas precisam passar na máquina, e eu não tenho nem noção de máquina de costura. Então, eu corri atrás dessa oportunidade, vou ganhar 400 reais por mês, pra auxiliar, e o tempo que não tiver nada pra fazer, que vai ser muito difícil, que ela trabalha pra caramba, ela vai me dar aulas de costura, então eu vou sair praticamente lá costurando, e vou continuar arrumando as minhas feiras, na sexta-feira no caso, que é a feirinha aqui do meu bairro, na minha porta, que, é, eu vou entrar uma hora mais cedo e sair uma hora mais cedo também, pra dar tempo de eu fazer a feira, né? Então, eu não vou parar, não vou deixar de fazer feira e arrumar essa oportunidade. Bom, contei essa novidade pra vocês, se eu puder gravar lá, eu vou gravar pra vocês verem, tá? Tá, o que eu vim falar aqui pra vocês é o seguinte, do negócio lá pra vocês investirem, tem muita gente me perguntando coisas lá. Eu já gravei esse vídeo no Facebook, no meu grupo do Facebook, eu fiz uma live ao vivo dos boletos das marcas que a gente vende, e dos juros que a gente paga. Então, eu vou falar pra vocês, eu tô com o boleto aqui da Natura, ó, o boleto da Natura, aqui ó, foi no último pedido que eu fiz, da Natura. E aqui, ó, vamos supor, é a mesma coisa que eu falei aqui, negócio pra vocês, você vendeu isso aqui pra Joana. Anotou lá no caderninho, Joana levou um rolon tal dia, preço tal, até pagamento previsto para o dia tal. A Joana não veio de pagar o rolon, aí você vai cobrar 5 reais do rolon, que era o preço, mais 2,49% de multa, ok, ó, a partir do vencimento, tá escrito aqui, ó. É só vocês olharem o boleto de vocês, pessoal, ó, tá tudo aqui embaixo, ó. Esse aqui, tá dizendo assim, olha só pra vocês verem. Né, é só vocês olharem o que vocês vão olhar. De 10 a 12, de 16 a 12, receber o valor de 127,28, que é o preço do boleto, ok. Tá aqui, eu deixei anotado pra vocês. A partir do vencimento, a partir do vencimento, acréscimo de 2,49 reais, vírgula 2%, é o preço da lei, tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, tá aqui, ó. É só vocês pegarem o boleto de vocês da Avon, da Natura, da Jequitia, da marca que você vendeu. Ok, não receberam este boleto com cheque, não receberam aposta em 30 dias do vencimento, porque eles vão gerar outro boleto com as multas, com juros, com tudo que vocês já sabem, que vocês são consultores, ou vocês sabem. Boletos vencidos pagos no final de semana, feriados, ou devem ser calculados até o próximo dia, ou último, quer dizer, se você avessoa, não te paga também no sábado, tá, ou então ela quer te pagar na segunda, você também deve calcular os juros e multas. Porque juros e multas, dia sobre dia. Querida consultora, CN, né, você poderá obter 2% da segunda via do boleto, consultar, títulos, efetualha e tal, e tal, e tal. Bom, mas aqui já são informações pra consultora. Então, o que eu quero dizer, a partir do dia 30, que você deu 30 dias pra pessoa pagar isso daqui, ela não veio, então vai gerar 5 reais mais multas. Porque você paga a multa se você não pagar o boleto, tá? Aí, você fez um mini estoquezinho lá no seu lojo, porque você tá começando agora teu negócio, certo? Você comprou um pouquinho de rolon, é um exemplo, tá, gente? Um pouquinho de sabonete, porque as consultoras da Natura adoram comprar sabonete, porque eu acho que elas acham que o povo só usa sabonete, não sei o que é aquilo. Fala mania com sabonete. Tá, aí você comprou lá, dois, um rolon, dois sabonetes. Ok. Aí a Maria veio e levou teu rolon pra 30 dias. Não te deu nem um centavo, nem uma entrada, nada, você não tem nada. Ok. A Joana veio e falou, ah, eu vou levar esse sabonete. Hum, muito cheiroso, adorei. Ah, amiga, anota aí pra mim, anota mais um sabonete. Você me pegou o sabonete. Tem mais um sabonete no teu estoque. Aí veio o João lá, que fala assim, ah, amiga, vou levar esse sabonete, tá baratinho, né? Tá, amiga, tá baratinho, leva aí mais um sabonete. Sabonete, pronto. Acabou o estoque, então não tem mais nada pra vender. Aí o ciclo vira. Aí o ciclo vira, aparece essas promoções, essa, 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 essa. E você ainda tá lá com o boleto pra pagar. Você não pagou o boleto ainda porque o João, a Maria e o Pedro não vieram te pagar. Né? Perdeu. Aí o Imporio entrou lá com aquela promoção maravilhosa que você não pode perder. Mas você tá esperando a Maria e o João e o Pedro te pagarem. Aí chegou os 30 dias, que você ficou impossibilitada de vender e de fazer novas compras e ter dinheiro em caixa, você vai ligar pra Maria. Aí você vai precisar do quê? De internet. Se você não tem internet em casa, você vai ter que pôr uma recarga no teu telefone que no mínimo 10 reais, tá claro. São mais 10 reais só pra cobrar aquela dívida. Aí você liga pra Maria. Maria, minha irmã, pelo amor de Deus, tô aqui esperando tudo e me pagar. Como é aquele dinheiro? Ai, amiga, não tem. Eu tive que, minha avó adoeceu. Meu avó morreu. Minha avó morreu. Adora matar a avó, gente. Caluteira, mata a avó. Ai, que adoeci, que não sei o quê em você. Boleto gerando juros. Produto não entra novo. Nada aparece. Ok. Chega uma pessoa na sua loja que é... Ai, eu preciso no salão, no jocó qualquer coisa aí, minha irmã, que eu vou ficar convidada pro aniversário. O que é que tu tem? Não responde aí. Eu nem vou responder. Eu vou deixar vocês responderem. Tá bem. Aí tá. Nada aconteceu, seu boleto continua e a natura começa a te ligar. Deportamento de cobrança. Ai, que tu tem um boleto em si, tá? Tá mesmo? Tô esperando o João Pedro e a Maria me pagar. Matou, quer saber? Foda-se, ela quer o dinheiro dela. Ok, tá. Aí, aprendam a trabalhar, aprendam a vender. Aí, tá de... Aí, tu não tem dinheiro em casa, não tem nada? Ok. Tá começando agora o negócio, porque a maioria tá começando, né? Quem já trilhou um caminho aí também, já se tabacou de todo jeito, já aprendeu, já caiu, já levantou, já caiu de novo, já levantou a poeira. Outros até largaram, não quer mais saber. Mas outros ainda tá lá no osso, que não largou o osso, mas assim, tá lá tentando, né? Tá bom. De R$124,00, agora já é R$300,00. E a Maria e o João tá lá te enrolando. E você colocando crédito, vai ligar. Você indo atrás, nesse sol quente, gastando teu tempo. Vamos supor que tu tem uma lojinha. Você abriu teu negócio, tu abriu tua lojinha. Tá lá, você linda que é o teu estoque na tua lojinha. Deixa eu botar aqui. Lindo, todo maravilhoso. Aí tem muito produto na tua lojinha, né? Mas aí, toda hora, você vai ter que... Aí você tem toda hora que fechar a sua loja, baixar as portas, pra você ir atrás do João, da Maria e do Pedro pra receber. Porque eles não vêm mais na tua loja. Quando tu deveres, eles trocam até de rua, né? Passa até do outro lado da rua pra não te pagar. Primeiro, você vai ligar um montão de vezes, gastando teus créditos. Que é mais dinheiro, né? Que tu tá investindo nessa cobrança. E eles nem mais te atendem. Ai, a Maria me ligando. Nem vou atender. E aí, deixa ela tocando. Se você está sendo encaminhado pra casa de mensagens, está lá sujeito de cobrança por um sinal. Ah, se deixar o sinal, se deixar um recado, ainda te cobro o recado. Tá entendendo? Tá bom. Mais prejuízo. Aí, um dia, a Maria deu amnésia nela. Ah, pera do céu, esqueci. Você não me lembrava, você não tá... Meu, você tá devendo a menina que tem que te lembrar que tu deve. Tá usando o produto dela o mês inteiro e tu esqueceu o que ela te deve? O que você deve pra ela, né? Aí tá. Ok. Vamos supor que você conseguiu pegar um dinheiro emprestado. Que o teu marido trabalhou e teve que pagar a dívida dos outros, que não era nem dele, pra te ajudar. Eu já vi isso acontecer aí. Tem gente que gravou isso no YouTube também. Aí, você vai lá na Natura e faz outra compra. Faz a mesma coisinha. Vai lá e vende de novo. Porque tem gente que com uma vez não aprende, duas vezes não aprende, três vezes não aprende, dez vezes não aprende. Aí, você vai entrar nos grupos. Eu pensava, uns 20 grupos por aí, eu saí de um montão deles. Saí de um monte. Porque era uma choradeira pro boleto mencílio, era uma choradeira, era indireta pra pessoa que deve. Botava a fotinha da cabelinha lá, esperando fulano vir me pagar. Outras diziam assim, ai Deus vai me ajudar, Deus vai fazer isso. Deus vendeu fiado? Não. Deus falou pra você vender fiado com a pessoa? Não. Mas vamos supor que Deus é bonzinho, Deus ajuda todo mundo, ok? Você se apegou com Deus, Deus tocou no coração daquela pessoa, ela veio e te pagou. O que você vai fazer de novo? Vai fazer novas compras na empresa. O que você vai fazer de novo? Vai vender fiado de novo. Aí vai lá, você pegar com Deus de novo. Vai falar, minha filha, eu já te ajudei uma vez, eu já te ajudei 10 vezes. Eu tô fazendo o mesmo erro, para de errar. Né? Porque Deus tem mais coisa pra fazer, não é lá, cobrar seus fiados, colega. Né? Eu vejo muito isso em grupo. Eu até saí de muito grupo, porque era um tal de boleto, era um tal de empório. Não tinha assunto, não tinha dica, não tinha novidade, não tinha nada novo. Era as 20 mesmas que estavam no grupo, estavam nos outros 20. Pra que participar de 20 grupos? Porque é as mesmas pessoas que estão lá. Falando as mesmas coisas. Brigando por causa de marca, que a minha marca é melhor que a sua, que a sua pior que a minha. Que a minha me dá um carro rosa, que a minha me dá um Mitsubishi, que a minha me dá um helicóptero. E o povo quebrando o pau. Respeito nenhum. Nada. Até que o povo teve que colocar administradores, pra apaziguar a briga de gente. Briga de adultos, pareciam crianças brigando. Aí, ontem, sei lá, sei lá, eu gravei um vídeo 5 meses atrás, dizendo que a Mary Kay não valia a pena. Não valia a pena pra mim, eu não quero isso pra mim. Quem quiser, eu respeito. Quem tá ganhando dinheiro, respeito. Ah, você tá recalcada por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Eu tô recalcada por quê, amiga? Por que eu não vendo a tua marca? Quer dizer, então, que todo mundo que não vende Mary Kay tá recalcado? Só tá feliz quem vende Mary Kay? Só ganha dinheiro quem vende Mary Kay? Só existe Mary Kay de cosméticos no mundo? Você fez um canal no YouTube, você não tem um inscrito, você não tem nem foto. Mary Kay, elas ostentam tudo que elas não têm e o que elas sonham em ter, elas ostentam. Elas ostentam carro rosa, elas ostentam, elas ostentam, ela vai lá e tira uma foto no carro, ela tira, ela ostenta reuniões, elas ostentam isso, elas ostentam aquilo, mas elas nunca mostram o documento do carro no nome delas, elas nunca mostram o contra-cheque do nome delas lá com ex, tanto de que elas ganharam de Mary Kay, elas não mostram. Você conhece alguém que acha uma mina de ouro e sai contando pra todo mundo que achou e aonde tem essa mina de ouro? Vocês têm? Vocês têm alguém que sabe os números, os seis números da Mega Sena também, amiga Mary Kay? Você que deixou o recado pra mim, contra, com as outras Mary Kay, gente, não leve pra vocês isso, tá? Eu tô falando pra essa pessoa da Mary Kay, a Mary chata que a Luara fala, a Mary louca, que sai xingando todo mundo, que acha que todo mundo tem que vender a marca dela, porque se não for isso, se você acha, se você é amiga da Mary Kay, que deixou o recado pra mim, Rose Poibolo, né? Rose Poibolo, você, sem foto, sem perfil, você fez um canal no YouTube, não postou um vídeo, não postou foto, e já saiu xingando todo mundo, aí você é uma boa vendedora, é assim, porque eu tenho um monte de pessoas, eu tenho um monte de meninas da Mary Kay que vem no meu perfil, fala comigo, me convida pra vender a marca dela, com a maior educação do mundo, eu venho pessoas da Renaudet, que vem e fala com a maior educação do mundo, me convidando pra vender a marca delas, porque elas sabem que eu tenho potencial de venda, você não conseguiu ver isso ainda, você viu 10 vídeos meu e não vivo isso ainda, aí você, como boa vendedora, boa consultora, Mary Kay, você faz um canal e você vai xingando todo mundo que acha que a sua marca não é legal, você gasta não sei quantos de produto e sai fazendo sessão de beleza grátis nos outros, de graça, quer dizer, você não tá nem trabalhando de graça, você tá pagando pra trabalhar, porque você tem que comprar esse produto, não tem, Mary Kay, e não te dá esse produto de graça, aí você vai ver 600 reais no produto, faz 5 sessões de graça, de pele nas pessoas, você vende uma base, você gastou gasolina, você gastou transporte, você gastou seu tempo, você gastou seu trabalho, quem paga isso pra você, Mary Kay, te manda um salário pra você fazer isso pra ela, porque em qualquer salão de beleza que você vai, você faz uma limpeza de pele, você não gasta nem 150 reais, na Mary Kay, é de graça, lógico, porque a Mary Kay, não tá perdendo nada com isso, amiga, ela tá vendendo produto pra você, em vez de você tá passando produtos nos outros, tá cobrando nada, eu não vejo negócio em Mary Kay, gente, respeito todo mundo que vende Mary Kay, mas essas Mary loucas, essas Mary chatas, pelo amor de Deus, pessoas, pessoas como vocês, acabam com a empresa, pessoas como você, Rose Pueblo, é de vendedora como você, que a Mary Kay tá hoje como tá, ninguém quer, as pessoas tão com medo da Mary Kay, o que é um vendedor da Mary Kay, sai correndo, porque vocês são muito chatas, tem sim Mary Kay's que trabalham sério, que trabalham bonitos, mas essas Mary Kay que trabalham sério, você não vê ela xingando ninguém, nem grupo, você não vê ela xingando ninguém, ela tá trabalhando, ela tá viajando, ela tá fazendo as coisas delas, sabe, põe isso na cabeça, pessoas como você, destrói a imagem da empresa, pessoas como você, de pessoas como você, hoje a Mary Kay é uma empresa que poderia ter funcionado, poderia ter dado bem, e hoje tá uma merda, porque de pessoas como vocês, entendeu, então meninas, é isso, olha, empresta pra você começar a trabalhar, começar, de jeito que tinha bom, é só essas duas, começou a trabalhar com essas duas, depois que você estiver legal, que você tiver uma clientela boa, que todo mundo souber que você vem, se for uma pessoa legal, se conversar legal, se dá as amostrinhas, porque a Natura, a Natura é esperta, né, ela já manda a amostra, ela já manda a curso, ela já manda tudo, a pessoa é que não se interessa, a pessoa pega a amostra e quer usar, quer dar pro primo, quer dar pro sobrinho, quer dar pro marido, ela não dá pro cliente, tem consultora aí sim, eu não chamo isso nem de consultora, eu chamo de vendedora, porque elas não estavam ali pra ir, ela pega as amostras, aí usa elas, vai, vem a amostra do Cronos, ela vai dar pro cliente, ela vai passar na cara dela, pode passar, lógico que sim, tira uma pra você, mas dá as outras, é pra isso que vem, então acho que elas dão, dá, querida, dá, mas dá mesmo, então, Zipoibro, presta atenção, não é assim que faz negócio, não xingando os outros, não, ninguém